Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar que o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais que permitir Jogos de azar Fal no lunar Sombras no forão E um show Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Passa o final Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom A única cor a mais Écara Vamos ao céu Não Apo Apo É Apo 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 Apo